Fala galera da Torcida Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito das informações do São Paulo, notícias desta sexta-feira. Nós vamos conferir neste vídeo de repercussão tudo aquilo que aconteceu após São Paulo 4, Universidade Católica 2, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi o primeiro jogo deste confronto. Nós vamos conferir também as informações aqui extras no canal, informação sobre categoria de baile no futebol masculino. Sub-20 tem os confrontos definidos da segunda fase do torneio do Campeonato Brasileiro e também futebol feminino que tem contratação na categoria de baile. Nós vamos conferir agora aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro das informações, para você poder participar aqui deste grupo que cresce a cada dia. E eu sou imensamente grato aos novos inscritos aqui do canal. E se você está chegando agora, se inscreve, deixa o seu like também para fortalecer aqui mais uma vez o canal do Turbina Tricolor. O técnico Rogério Senna, na entrevista coletiva, falou a respeito da arbitragem, disse que você não pode falar contra a arbitragem nos jogos da Comembol porque depois ela se volta contra você. Então, Sul-Americano e Libertadores, se você acaba sofrendo algum tipo de prejuízo, você tem que arcar com isso por conta própria. Foi o que o Rogério Senna quis dizer. Além disso, também ele falou que o calendário é curto, que tem três competições e que as lesões vêm dificultando cada vez mais as instalações e as possibilidades do time do São Paulo avançarem nas competições. Então, mais uma vez, Rogério Senna ilúcido e muito coerente na coletiva. O Luciano também estava na coletiva ao lado do Rogério, também foi questionado e também falou a respeito do jogo. Nós vamos conferir o que falou o Rogério e o Luciano. Resumidamente, o Rogério Senna disse que o jogo ainda está em aberto, que o confronto ainda não está definido, que a Universidade Católica tem um bom time, tem um bom treinador e que ele tem certeza que eles vão vir tentar tudo para buscar a classificação no Morumbi na próxima quinta-feira. E o São Paulo vai tentar, além do jogo contra o Atlético Goianiense no meio da semana, vai tentar da melhor forma preparar um time para o jogo da volta, lembrando que tem três jogadores que estarão suspensos. Isso se esses jogadores não pegarem mais de um jogo e o que pode acontecer, se houver algum problema de agressão, se a Comembol interpretar dessa maneira, algum jogador ali pode pegar mais de um jogo de suspensão. Para mim, se isso acontecesse somente com o Nestor. Os outros dois foram dois cartões amarelos, depois o vermelho. No caso do Nestor, foi o vermelho direto. Então existe esse problema aí. Vamos torcer para que não aconteça, pelo menos com o principal jogador do São Paulo, que é o Caleri. Seria uma justiça muito grande deixar o Caleri fora, por mais de um jogo suspenso para as próximas partidas. Tudo indica que o São Paulo deve pegar aí o Ceará. Isso já aconteceu com o São Paulo Futebol Clube. Já houve três expulsões. A última vez que isso aconteceu foi no jogo contra o Grêmio. O jogo por um a um. O São Paulo teve Dagoberto, Borges e Jean expulsos naquela oportunidade, naquela partida. E o São Paulo acabou sendo prejudicado também, mas conseguiu o empate naquela oportunidade. Praticamente aqui, aos 4 minutos do segundo tempo, Igor Vinícius. Rodrigo Nestor, aos 27 minutos do segundo tempo. E o Caleri, aos 42 minutos do segundo tempo, foram os três expulsos na partida contra a Universidade Católica. Naquela oportunidade, em 2009, que o São Paulo teve os três jogadores expulsos, também no segundo tempo. Borges, aos 32 minutos do segundo tempo, o Dagoberto, aos 33 minutos do segundo tempo. E depois, o Jean, aos 49 minutos do segundo tempo. O árbitro daquela partida, o Jailson Macedo Freitas, tinha um problema com a arbitragem paulista. Ele também teve polêmicas envolvendo o Grêmio e Portuguesa, em 2013, depois. Foi um árbitro FIFA, um árbitro também da CBF, e depois, hoje nem apita mais jogos. Acabou encerrando a carreira. O árbitro baiano, o Jailson, que apitava essa partida entre São Paulo e Grêmio. Isso também já aconteceu várias outras vezes. Não só a última vez nesse jogo de 2009 contra o Grêmio, mas entre São Paulo e Portuguesa, na vitória do São Paulo por 2x1, em 1985, Márcio Araújo, Careca e Zé Teodoro foram expulsos naquele jogo. Em 1997, também, São Paulo vencendo pelo Campeonato Paulista do Botafogo de Ribeirão. Naquela oportunidade, Aristizábal, Adriano e Alberto, que era reserva, acabaram sendo expulsos. Em outro jogo, três jogadores do São Paulo também sendo expulsos aí, né? Em 2003, pela Sul-Americana, o São Paulo acabou também tendo jogadores contra o River, na vitória por 2x0. Aí foi Rico, Jean, Luiz Fabiano, os jogadores expulsos do São Paulo. E do rival, né, do River Plate, teve também Amélie Pereira e Barrado, após o fim do jogo. É o icônico jogo que o Luiz Fabiano falou, se não puder ajudar no jogo, vai ajudar na briga, né? Mais uma oportunidade pro Luiz Fabiano, né? Então, vários outros aqui, torneios, né, que o São Paulo teve, jogadores expulsos. Eu vou deixar pra você o link aí no primeiro comentário fixado, pra você ver e acompanhar aí todos os jogos, né? Tem vários outros jogos aqui que aconteceram esses problemas de expulsão. Luciano, né, o Luciano que falou também na entrevista coletiva, e aqui abrindo aspas para o atacante do São Paulo, que fez dois gols na partida. Já fazia dez partidas que o Luciano não marcava e conseguiu dar a volta por cima no jogo contra a Católica, né? Vamos nos preparar para buscar a classificação em casa, né? O Luciano, mais uma vez, importante para esse ataque do São Paulo. Agora, na ausência do Caleri, é o principal jogador para o ataque no jogo da volta, né? E com certeza será bem marcado o Luciano, porque os caras viram aí a questão do oportunismo do atacante do São Paulo, né? Então, parabéns ao Luciano, conseguiu sair da seca depois de dez partidas, pelo menos, sem marcar gols. E as informações discutindo, né, a questão da arbitragem nos programas esportivos. Aconteceram muitas discussões, vários jornalistas concordando com as expulsões, outros não, né? Tem aquela questão do clubismo. E na minha opinião aqui, pelo menos a do Nestor, eu acho que realmente foi para cartão vermelho. As outras duas, a do Igor Vinícius, é bem discutível, porque os cartões não eram para amarelo. E a do Caleri, pelo menos, uma falta era para tomar o cartão amarelo, a outra não, né? A segunda falta, eu acho que não. Então, ficou aqui uma incógnita muito grande, mas muitos aí jornalistas concordaram com a arbitragem, outros não, né? Ficou bem em cima do muro essa questão. Sub-20, galera. O sub-20 aí agora vai conhecer a tabela, né, da próxima fase, né? Então, o São Paulo vai começar enfrentando o Bebedouro, o jogo, né, do São Paulo em Bebedouro, fora de casa. Tá no dia 6 do 7, os jogos que são às 3 horas da tarde, Inter de Bebedouro e São Paulo, depois 13 do 7, São Paulo e Português em Cotia. 20 do 7, aí tem São Paulo e Arassatuba e Cotia, depois os jogos da volta, Arassatuba e São Paulo, Português e São Paulo e São Paulo em Inter de Bebedouro, fechando em 10 do 8, aí a fase de classificação da segunda fase do torneio sub-20, né? Mais uma vez, uma sequência boa do São Paulo no estadual. São Paulo tem bons números, né? E pode acontecer a troca de técnicos no sub-20. Kaká deu entrevista falando a respeito disso, falou que pode iniciar a sua carreira como treinador da categoria de base do São Paulo e o Alex, que já deixou claro que vai até o final do ano, depois vai sair da categoria de base do São Paulo, tem outros projetos. Então, pode ser que o Kaká venha substituir o Alex nas categorias de base, pelo menos aí no sub-20. Centro-avante Rebeca é a nova contratação aí no futebol feminino na categoria de base, né? A jogadora paraense de 16 anos, que estava na SMAC do Pará, aí, né? Acertou com o tricolor nesta semana. Bem-vinda agora, mais uma vez, uma jogadora aí do futebol feminino, categoria de base, 16 anos ainda, né? Bem jovem, vai integrar o elenco sub-17 do São Paulo. Mais uma vez, né? Importante isso para o tricolor e também a oportunidade para a jogadora aí, que agora vai vestir a camisa do maior clube do mundo, galera. Informações do pós-jogo. Nós conferimos aqui a repercussão da partida, né? O que falou o Rogério Senna, a questão da coletiva bem coerente, bem centrado o Rogério Senna nas questões da classificação, da questão da capacidade da Universidade Católica, né? Diz que vai ser um jogo difícil, eu concordo com o Rogério e vamos torcer para que a arbitragem não cause mais problemas no tricolor. As três expulsões que foram pauta de vários programas esportivos, hoje, deixou muita gente em cima do muro, né? Muito equilíbrio das opiniões e eu acredito que, pelo menos aí, a do Nestor, sim, era para a vermelha, as outras duas não. E a torcida do São Paulo na bronca contra a arbitragem. Inclusive, o Júlio Cazares também postou nas redes sociais a favor do tricolor. Então, muitas questões envolvendo a arbitragem, o São Paulo que precisa de mais peso nos bastidores e o Brasil que precisa também de mais peso aí de decisões quando envolve questão da comebol, né? Não é só o São Paulo que é prejudicado. A gente viu o Corinthians tendo pênalti contra o Boca pela Copa Libertadores recente não marcado, pênalti claro. Teve o Santos sendo prejudicado também o ano passado e vários outros clubes aí que já vêm sofrendo muitas questões aí polêmicas envolvendo a arbitragem quando se trata de Brasil e outros clubes sul-americanos, né? Os caras já estão por aqui com o Brasil, né? Não aguentam mais ver os times brasileiros, os clubes brasileiros ganhando, né? Tanto sul-americana como libertadores. Se você pegar as últimas finais aí, o Brasil teve todas as finais, o Brasil tinha um representante pelo menos, né? Então, as últimas finais da Libertadores, Palmeiras e Santos, depois Palmeiras e Flamengo. E pode acontecer de novo de ter brasileiro decidindo. Na sul-americana, né? Teve um confronto entre Atlético Paranaense e... Caraca, esqueci, mano. E Red Bull, pô. E na sul-americana teve o confronto entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Então, praticamente os brasileiros dominam aí quando se fala de Sul-América, né? Então, vamos aí torcer pra que isso acabe, pra que o Brasil tenha mais peso aí nos jogos da Comembol, nas competições da Comembol. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Eu volto neste sábado pra trazer um vídeo de pré-jogo, pra deixar você informado do duelo que acontece no domingo pelo Campeonato Brasileiro, a 15ª rodada. Agora, daqui pra frente, o São Paulo tem jogos decisivos. E o primeiro é o Atlético Goianiense, o jogo fora de casa. O São Paulo tem um duelo muito difícil aí pelo Brasileirão. Os jogadores do São Paulo hoje fizeram, tiveram folga, né? Não tem nenhum problema nisso depois da vitória de ontem. E voltam neste sábado com regenerativo, com ajuste tático e já viaja depois pra enfrentar o Atlético Goianiense. Vamos torcer para o Tricolor mais uma vez. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!